Vou perguntar pra Tatiana Minari, que é nutricionista, se ela tem alguma tatu. Tudo bom, Tati? Bem-vinda, viu? Tudo bom, tudo certo. Obrigada. É uma alegria sempre estar aqui. Muito gostoso. Você tem tatu? Não tenho. Morro de medo. Tem medo? Não faria? Não faria. Nem um garfinho e uma colherzinha, assim. O símbolo da nutricionista. Não. Uma maçã, uma pera. Bate na trave e sai pra fora. Uma pimentinha na nuca. Aqui, ó. Pimentinha, assim, no pescocinho. Agora fazem beijinho, né? Tem uns beijinhos no pescoço, né? Tem muito? E você, Mira? Você faria? Faria, faria. Faria? Mas eu queria ter, que nem esse moço falou agora lá na rua, eu queria fazer um negócio que significasse muito pro resto da vida. E aí eu não sei o que é esse negócio, entendeu? Ah, isso é bacana. Né? Pra, tipo, eu olhar e falar, ah, não, ó. Tá, tá da hora. Mas ainda não sei. Tem, assim, umas dez. Vou conversar depois com vocês. Mas a Tati tá aqui pra falar o seguinte, gente. Vocês já ouviram falar que os alimentos termogênicos ajudam a gente a emagrecer? Será que é verdade? Será que a gente tem que colocar todos esses alimentos um pouquinho mais na nossa mesa, Tati? É verdade? Eles ajudam? Ó, é o seguinte. A primeira questão que a gente tem que pontuar muito claramente é o que são termogênicos. Termogênicos são aquelas substâncias capazes de elevar o nosso gasto energético total do organismo. Nosso gasto do organismo, ele é composto pelo quê? Pelo gasto com as nossas funções diárias, pra piscar, pra respirar, bater o coração. Pra tá vivinho. Isso corresponde a 75%. Em seguida, o gasto com atividade física, tá? Que corresponde a 25%. Nossa, importante. E aí vem aquela pequena parcelinha de 5%, que é composto pela energia gasta para digerir e absorver os alimentos. Tá fácil não, né gente? Tá fácil não. Isso, menina. Além dessa digestão e absorção, existem alimentos que possuem substâncias capazes de agir no nosso sistema nervoso central. Exatamente. No sistema de alerta, fazendo com que a gente se movimente mais, vasodilate em algumas regiões e obviamente fiquem em estado de alerta. Que negócio. Podendo e podendo se alimentar. Não é obrigatório. Podendo se locomover mais. Tá, mas eu já ouvi dizer que, por exemplo, a laranja tem vitamina C, mas você precisa chupar 20 laranjas por dia pra você pegar isso aqui da vitamina C, né? Aqui também acontece a mesma coisa? Eu preciso me entupir de pimenta pra fazer algum efeito? Ou se eu comer um pedacinho já tá bom? Bom, você tocou num tópico importantíssimo da dose, tá? A gente não faz dose generalizada porque tem a individualidade. O indivíduo tem que ser analisado do fio de cabelo à unha do pé, tá? Significa a tua rotina. A sua rotina, preferência alimentar, situação socioeconômica. Se faz esporte ou não. Tudo isso e outra. Tem pessoas que respondem bem a essa ingestão de determinados alimentos, tem pessoas que não, que é o caso da cafeína. Tem pessoas que são respondedores lentos de cafeína, tá? E se ingeridos em altas quantidades, pode gerar reações adversas. Gente, olha só. A maioria desses alimentos, pra começar a fazer efeito, precisam ser ingeridos numa dose mais cavalar. E o grande problema é, o efeito é agudo, é aqui, agora, numa faixa de tempo, curto prazo. Entendi. A longo prazo, o organismo se adaptaria. Ou seja, tomou o cafezinho. E o tiro cai pela culatra. Entendi. Tomou o cafezinho, se você reagir bem a ele, você tem aquele... Vai, tomei o cafezinho pra ficar bem à tarde. Eu fico à tarde, tá? Beleza. No outro dia, já, tem que tomar de novo, se eu quiser ter a mesma reação. Ele não fica no meu corpo, ali. Não, não fica no seu corpo. Não, agora a gordurinha fica no corpo, gente. A gordurinha, você pode ter certeza, é a coisa que mais gruda nesse mundo. Gruda, fica lá, pra fazer o que você quiser, que ela não sai. Bom, enfim, vamos voltar pra cá, né? O que é esse macaco aí? Ó, vou te mostrar o que a gente tem aqui, tá? Nós temos pimenta, nós temos gengibre, por enquanto tudo que eu adoro. Chá verde, não é isso? Não gosto, chá verde não gosto. Cúrcuma também não gosto. Esse é açafrão da terra. Açafrão, açafrão. Isso. Não gosto também. Canela, gosto. Café, amo. Aqui, arrozinho, cereais. Aqui tem as oleaginosas. Oleaginosas e frutas vermelhas. E aqui nós temos, gente, que a nossa produção é demais. Proteína. Desculpa, tirei da câmera, mas eu preciso mostrar. Aqui é um pedaço de bife e duas coxinhas de frango. Olha só, palmas pra nossa produção. Olha a carne. Muito bem. E o franguinho nosso de todo dia. Muito bem. Tati, e aí, o que eu faço com tudo isso? Tem que comer tudo isso todo dia? Ó, é o seguinte. Não que você tenha que... A gente tem que analisar indivíduo por indivíduo. Não é todo mundo. A população brasileira, geralmente, não costuma consumir isso diariamente, com exceção dos cereais, das proteínas, as frutas, as verduras, enfim. Mas tem coisas aqui que não é todo mundo que gosta. Não é todo mundo que tem dinheiro. Está tudo bem. A gente tem que se adaptar. Tem substituição pra tudo. A nutricionista tem que se adaptar ao paciente. E não o paciente se adaptar a um perfil ao cardápio de gaveta ali, fio prescrito. E tem muita gente que fala isso pra mim, Tati, não vou na Nutri porque é caro. Não vou na Nutri porque ela vai me dar lá pra comer a lixia do norte da África e eu não vou achar o negócio nunca. Mira, infelizmente, o caminho longo é o que vai continuar os melhores resultados. E o que é o caminho longo? A alimentação saudável e atividade física. Pronto. A estética, ela vem de brinde, mas pode ser que ela não venha. E aí você vai ter que se adaptar com isso a tentar aceitar um pouco melhor a sua imagem. Vamos começar daqui? Vamos lá. Pimenta, o que ela faz no corpo? A pimenta, ela possui um elemento que se chama capsaicina, tá? E além dela agir na vasodilatação corporal, produzir aquela ardência, aquela picância, aquela vasodilatação na região da língua, na região corpórea em si, a gente tende a sentir um calor, né? Ela também vai agir no sistema nervoso central, tá? Induzindo o nosso sinal de alerta, de fuga, tá? Então a gente tende a ficar mais disposto e agitado. É caso semelhante com o gengibre. O gengibre, ele possui genginol. Além dele ser, despertar, né? O nosso sistema em geral, ele também tem uma capacidade anti-inflamatória, antimicrobiana. Então pra prevenção, principalmente de doenças respiratórias e doenças crônicas também, ele é excelente, tá? Mas é prevenção, não existe, pessoal, pelo amor de Deus, não existe alimento que cura a doença, tá bom? Não existe isso. Ele ajuda na prevenção. Exatamente. Já, ó, isso que ela falou faz sentido, porque quando você põe isso aqui na comida, você fala, gente, não é? Exato. Ai, comei esse pimento, que até me abriu tudo aqui o nariz, tô respirando melhor, você sente aquele calorão no rosto, assim. Exato. Parece que ele desentope. É a vasodilatação. É a vasodilatação, boa. Gosto dos dois, tá belezinha. Agora aqui, eu não curto chá verde, não sei porquê, gente, mas não vai, não desce o chá verde pra mim, né? Mas tudo bem, você gosta, muita gente gosta do chá verde, ele faz bem. Ele é excelente, ele possui catequinas, possui teobromina, possui um teor de cafeína, é um pouco menor do que o café, mas também possui. Ele também vai agir no nosso sistema nervoso central, no sistema de tomada de decisão do córtex pré-frontal, então ele vai agir nessa questão de manter o nosso estado em alerta. Posso tomar quanto por dia dele? Ó, no máximo até três, quatro xícaras e evitar após as seis, principalmente pra aquela pessoa que ela tende a ter insônia, tá? Então, se você ver que você toma uma xícara e já fica ali, acelerada, talvez você responda lentamente a digestão e absorção dessa substância e ela faça efeito pra você mais facilmente. Então, só até as seis. Tati, a gente continua no próximo bloco, pode ser? Pode. Que ainda tem o cafezinho nosso de todo dia, você que é aí cafezeiro, que nem eu, vamos ver se ele faz bem ou não. A canela, a carninha, o franguinho, as frutas, ou seja, tem bastante coisa ainda pra gente pôr na nossa mesa. Combinado? Combinadíssimo. Agora você vai ter que vir aqui mais cedo. Vai ter que vir participar mais cedo. Tem a ver aquela época que eu vinha antes? Esse é o horário, é, a gente já esteve nesse horário, já foi 11 horas também, uma coisa assim, no comecinho, 11, 12 e meia, agora a gente vai subir um pouquinho, é bom porque eu almoço mais cedo, né? Obrigada. Ah, maravilhoso. Obrigada pela parte que me toca. Vamos falar do cafezinho? Você falou que tem pessoas que se dão bem com ele, tem pessoas que não se dão. Exatamente, tá? O cafezinho, o principal composto dele é o ácido clorogênico e a cafeína, tá? Que são aí fitoquímicos, antioxidantes e substâncias que vão agir no sistema nervoso central. Ativando nosso sistema de alerta, tá? Nosso sistema de fuga e mantendo a gente mais desperto. Algo semelhante com a canela, tá? Que tem a cianoaldeído, que é uma substância aí com propriedade vasodilatadora e que também vai agir no sistema nervoso central. Por isso que o chazinho de canela dá aquele... Exatamente, aquela... Né? Aquele calorão, tá? E o açafrão. O açafrão da terra, ele não tem uma propriedade de agir no sistema nervoso central, mas ele tem uma propriedade terapêutica de agir no nosso saúde, no nosso corpo em geral. Principalmente propriedade antioxidante e anti-inflamatório. O que é isso, Nutri? Ele vai combater os nossos radicais livres que são compostos aí, produzidos durante a atividade física, durante a respiração. Então ele vai amenizar e atenuar esses... Posso pôr, tipo, um pouquinho? Eu que não gosto muito, vai, mas pra não sentir aquele sabor forte. Posso pôr um pouquinho, né? Comida, misturar? Pode. Ó, uma forma de você enganar o sabor é você colocar pra temperar o frango, pra temperar a carne. Isso. Perfeito. Esse aqui, ó, você tempera o flango, né? Vamos temperar o flango. Opa, coxinha. Coxinha da galinha. Posso temperar com essa frango, então a carninha também. Perfeito. Tá? E aí o que que a gente tem, Mira? A gente tem os alimentos fontes de proteína, tá? Dentre os alimentos que a gente contém aí de todos os grupos de macronutrientes, as proteínas são as que a gente gasta mais energia para digeri-las. Não é à toa que quando a gente almoça e faz a ingestão do alimento fontes de proteína, a gente conversa um pouco a proteína a tarde inteira, porque ela está lá... Churrasco. Churrasco, principalmente. Muita carne, aquela coisa, né? Exatamente. Boa, então... Aqui nós temos as oleaginosas, tá? Que são fontes de gorduras boas. As gorduras boas, as monoinsaturadas relacionadas à prevenção de doenças cardiovasculares, são excelentes aí, além da flora intestinal, do trânsito intestinal, tá? Elas são excelentes aí para lentificar a nossa digestão. Duas coisas que eu tenho que falar disso aqui. Primeira delas, não é um saco deste tamanho que você vai comer por dia. Exatamente. Tem quantidade? Não tem, Tati? E a segunda coisa, não é que ele vai acompanhar as 20 cervejinhas que você vai tomar. Exatamente. Também não vai dar certo, viu? Sinto te dizer. Exatamente. Quanto que eu posso comer por dia? Quanto que é o ideal? Ó, o ideal é individualização, Mira. Tá. Eu posso prescrever, se for um atleta, por exemplo, eu consigo encaixar em várias ocasiões do dia a dia. Mas se for uma pessoa que ela é sedentária, ela não tem hábitos saudáveis, então você vai ter... Primeiro, eu sempre falo com o indivíduo assim, vamos primeiro reformar essa casa, tá? Depois vamos pendurar os quadros, sem inventar muita moda. Perfeito, é isso mesmo. É assim que eu gosto. E as frutinhas, né? Aqui nós temos o moranguinho, que é bom demais, e ameixa. Além das frutas serem fontes aí de carboidratos, né? Que são elementos fundamentais para o mantimento da nossa energia, de funcionamento do cérebro, contração muscular, tá? Elas também são excelentes antioxidantes, tá? Aqui nós temos compostos, antocianinas, nós temos flavonoides, tá? Na uva, nós temos os resveratróis. Isso serve para todas as frutas vermelhas e roxinhas. Todas as frutas vermelhas e roxinhas, tá? Que estão intimamente relacionadas à prevenção de doenças cardiovasculares, tá? De câncer de próstata. Presta atenção, é prevenção. Não é cura, não existe milagre. É comer sempre, para que isso tudo faça efeito no nosso dia a dia, né, Tati? Exato. Te agradeço mais uma vez as suas lindas informações, né? Muito obrigada. Como sempre, para deixar a gente aí viver mais saudável.